Fala galera, aqui é o Mike começando mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera mais um vídeo aqui de Blade & Sorcery Aquele simulador de batalha em realidade virtual que todo mundo adora E você já deve ter percebido pelo título galera que eu estou aqui no mundo de Minecraft Porque foi lançada uma atualização em fase de beta que permite agora criadores de conteúdo criarem mapas para esse game insano E eles adicionaram esse mapa aqui do Minecraft galera que é incrível E olha só o detalhe mano, aonde você começa a partida na mesa de encantamentos aqui Onde tem o livrinho e olha só que legal, vamos iniciar aqui a nossa primeira rodada e também explorar a vila galera Vocês podem ver aqui que o mapa é idêntico ao Minecraft Provavelmente ele usou algum software pra exportar a vila dele, o mundo dele de Minecraft Pra esse lugar aqui e olha só o nível de detalhe galera Tem aqui a casa do ferreiro, tem a fornalha Mano, eu vou até afiar minha espada, opa, tem alguém ali, tem alguém ali vindo Eu vou até aqui afiar meu machadão aqui ó, na bancada do ferreiro Mas mano, antes vamos dar uma lição desses caras aqui mano Eu toquei meu machadão e outra coisa que eles mudaram também foi a textura das armas Galera, vocês podem ver que tá muito mais bem feito Tem aqui os arranhados, tem a textura muito mais bem definida Ué, vocês vão me atacar não? Me ataca aí ó Ó, tá boa no escudo hein, são as duas irmãs Ela tá com a mão no pescoço, aqui é a mão no ombro da outra, pronto pra lutar comigo Mas vocês não estão preparados pra isso aqui não, pro meu machadão mano Esse machadão aqui, eu acho que é uma nova arma, então vamos testar ele agora Tive até que censurar isso mano, esse machadão é poderoso Até demais mano, caraca velho Não, vou guardar isso que é muito perigoso E aqui também galera, tem um poço aqui da Vila NPC né, dos villagers Vocês sabem pros outros vídeos de Blaine and Sorcery Que eu adoro pegar esses vagabundo aqui ó E fazer isso aqui galera, eu adoro fazer isso aqui ó Vai pro poço safado, você também Vai pro poço, vai pro poço da Vila Sai, solta hein, solta Eu nem sei o que deve ter lá embaixo Mas olha só que massa, vamos dar uma explorada aqui Nessa Vila que por aí se a gente encontra alguma coisa Olha só mano, a florzinha do Minecraft A textura, igualzinho Olha só, tem até um pôr do sol aqui da janela Não, será que a gente consegue escalar essa igreja mano? E outra coisa bem legal galera, é o senso de tamanho aqui do jogo Olha o meu tamanho perto dessa construção do Minecraft Jogando Minecraft mesmo, você não consegue ter essa sensação de escala assim Tão bem né, porque agora eu também tô jogando realidade virtual mano Vamos ver se a gente consegue entrar aqui na casa de um villager Ou de casa Não, vou arrebentar essa porta Essa porta não vai abrir não Abre, 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 abre Esse bloco não é nem de madeira, ele parece mais um bloco de ferro né Que eu bato, tá saindo a faís Olha só que massa galera Essas vilas aqui não são as vilas atualizadas né, do Village and Trillage Mas mesmo assim é um mapa bem legal aqui pra se ter no jogo mano E o mais legal de tudo é que não é só a parte da vila não viu Tem aqui também outros biomas aqui que foi parte desse terreno gerado Aqui foram naquela parte ali, vamos até pra lá mano Mas antes eu falei que ia subir ali na igreja né, não tem que ter ainda, vamos lá E se eu escalar aqui pro lado? Eu acho uma boa ideia galera, vamos lá, vamos escalar Vocês sabem que eu adoro escalar desse jogo A gente segura aqui, a gente segura aqui no canto do bloco Vai, estica um pouco Não, não dá a altura, então a gente vai ter que segurar aqui um pouco mais pra cima Pra esticar aqui e segurar E agora a gente vai aqui pelo ladinho E o mais legal de tudo galera é que essa última atualização permite criadores criarem mapa E tá surgindo muito mapa de parkour Onde a gente só tem que escalar, fazer os objetivos E é muito difícil Então se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só fazendo esses mapas de parkour aí Porque é bem legal escalar nesse jogo conforme vocês estão vendo Porque eu realmente tenho que usar meus braços e tenho que pensar nos lugares que eu vou segurar aqui no jogo Vamos lá, estamos quase subindo Boa, conseguimos subir aqui na igreja mano Olha só que massa galera Olha só o cenário ali em volta mano Tem aquela parte pra lá, tem água ali Tem outra parte atrás dessa montanha Mas bom, vamos tentar ir lá naquela cachoeira mano Corre, 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 corre Olha só, essa flor pode até dar um cheiro Hum, cheirosa Beleza, agora só vamos aqui aproveitar e dar um tibu nesse lago Eu vou dar uma de ponta aqui mano Vou dar uma peruê Uhul Que isso? Que que é isso? Não tem água? A água é de enfeite no caso Foi realmente aquilo que eu falei galera Normalmente é um mundo feito por algum player Que ele só copiou e colocou aqui Mas antes eu quero seguir na campanha Olha, tem até os blocos bugados ali do Minecraft ó Tá vendo ó Ali ó E agora é o pulo mortal Vou ter que pular daqui pra lá Será que a gente consegue? Ah, não Ah, mas eu segurei aqui Sou esperto pô Mano, que legal velho Agora vamos segurar aqui E vou ver aqui o ambiente em minha volta mano Olha só que massa A gente tava ali ó Mano, muito louco E outro mapa que eu baixei galera É essa arena da morte mano Essa arena da morte aqui dizem que é muito difícil Por quê? Vou explicar pra vocês Se vocês olharem aqui pra baixo Ali embaixo é espinho mano E olha só Tem vários obstáculos aqui pra gente lutar com nossos inimigos E o melhor de tudo é que a gente pode derrubar eles velho Tipo agora que eu vou derrubar essa mulher ó Cara mano, um tapão Então Peguei a cara dele, eu soco na cara E agora vai lá pra baixo mano Ele vai cair lá no espinho Ai caramba Tá louco irmão? Você tá louco? Eu vou bater com a sua arma na sua cara Caramba, o cara foi pisoteado mano Olha, eu joguei a faca Ai a faca me acertou O cara tá bom pra desviar a faca hein Toma isso Barriga Na cara Vai pro lado Vai pro lado também Mano, aqui é bom que a gente só pode derrubar os inimigos Vai pro lado também Nessa faquinha aqui Vou jogar Olha, desviou também mano Acertei a faca Agora o machadinho Vou pegar meu machadão Vocês claro que gostam de aventura Então vamos ser machadado aí mano Muitos de vocês gostam mais a parte de luta Do jogo E vocês sabem que eu sou muito zoeiro Então Além de lutar eu gosto de zoar também Eu vou usar a parte de baixo do martelo Na sua cara Vai pra lá Vai pra lá Vou derrubar só com a parte de trás do martelo mano Vai Vai doidão Estou caindo mano Olha essa bunda Vai apanhar na bunda Vai apanhar na bunda Vai pra lá Vou passar na perna dela Vai passar na perna Opa, você vai fugir? Vai fugir não Olha a rasteira Olha a rasteira Olha a rasteira A rasteira mano Vai Vai pra lá Cara Toma Toma Sem violência Eu vou usar só a parte aqui do pau Vai cair não Toma isso pra sua cara Mano, olha isso Isso aqui que é o jeito certo de segurar o machado Vem 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 ataca Toma 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 Cai seu vagabundo Você toma isso também Tapão Caiu É assim que segura o machado Mano Eu vou correndo com o machado assim pra eles Ai caramba Acertei Na sua cara É, eu vou tentar puxar a perna dela Galera Com esse machado Eu vou puxar Vou puxar Vou puxar Vou puxar Vou puxar Puxei Puxei Caraca Caíram todos lá embaixo Tem mais aí Vencemos todas as ondas Mas aqui tá muito fácil Vamos no difícil agora Não Eu gostei dessa lança aqui hein galera Eu vou com essa lança Feita um louco agora Eu vou assim ó Correndo Caraca Atravessou o escudo Mano o escudo tá grudado na minha lança mano Agora que ficou boa minha lança Toma Toma Tá tirando flecha mano Agora vem os arqueiros vagabundo Ah é Segura isso aqui Nossa Do lado mano Ah é Eu vou pegar a cabeça dele E sentar na minha lança Mano Toma Toma Meu Deus do céu Tá cheio de gente Esse vai você acumular em mim é Toma aí choque Toma choque Toma choque Toma choque Sai pra lança Vou tentar jogar essa lança galera Nossa Pegou no braço da mulher Tá grudado velho Oh Chutou Vai pra lá Vou dar um chutão nesse cara Ai quase que eu caí Não posso cair não hein Já foi É Já foi também Aquele cara ali Olha ele jogou o machado mano Quer tirar flecha aí amigão Tira pra lá Vou tirar essa flecha não Porque eu vou fazer isso aqui ó Enfiar a flecha no peito dele Agora fica escudão pra cair aí embaixo Já peguei a faquinha mano Mas vocês sabem que eu vou usar a faquinha aqui né Vou usar a faquinha de lado mano Vem 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 Tomou já foi Opa Não vai cair não fi Foi Foi também Ó mano tem um espinho aqui hein Bom saber hein Já caiu no espinho mano Ó vou dar um tapão pra ela cair no espinho mano Nossa ela ficou presa ali Mano do céu Ferrou Tô cercado Toma isso Chamou Caiu 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 Não Não O que é bom que a gente foi atacar com uma e depois buraco a outra ó Vai tira essa flechinha aí vai Já cai no espeto mano Pegar o escudo né Aproveitar que tem a flecha pra atar aqui na cabeça Bum Você Bum Na sua cara Bum Estocada Caiu lá embaixo mano Joguei o escudo Toma isso O peito Ficou assim Toma isso Caiu já mano olha isso Chutão Beleza O cara tá com a espada igualzinha a minha Eu quero que a espada também Vou pegar a espada dele pra ficar com duas dessas mano Vem Solta a minha espada Caiu O cara aqui do lado caiu Beleza Duas Harper galera Pra quem não sabe Solta a minha espada irmão Ah acabou a partida mano Pra quem não sabe Essa espada aqui É boa pra estocada Porque ela é bem É fininha aqui na ponta E ela é feita pra É furar os inimigos Beleza Esse mapa é bem legal Agora vamos pra outro mapa Que eu baixei aqui também Bora lá Que mapa é esse mano Ruínas da cidade da montanha Mas tem um cara aqui Que parece seu amigo hein Irmão Bom Pegando a minha mão Isso Essa mão aqui tem que ser firme Na hora de pegar Viu Bom Pô eu tô olhando pro meu pé Por que Por que você tá olhando pro meu pé Só com esse marzão Você tá pensando que é Alguma coisa Tá pra lá irmão Tá louco Olha aí o cara Ele tá caindo na pose Sentado na cadeira Não Vagabunda Não vai sentar na cadeira nenhuma não Toma sua cara Entra aí Entra Vai entrar Vai entrar Vai entrar Bom Você é tão merda Que eu vou fazer só isso aqui pra você Ó Põe Beleza Iniciei aqui a rodada E outra arma que eu vou mostrar pra vocês galera É Essa faquinha aqui Que foi adicionada Que parece aquela do Assassin's Creed Sabe As Hidden Blade Que sai aqui do pulso Só que ela vem por cima mano Eita Tão matando ali no meu amigo Oh Cara Não vai bater no meu amigo não Olha ele Ainda bem que ele é bom na luta hein Então não é isso Não vai bater no meu amigo não Vamos lá Nós dois irmão Nós dois irmão Galera Tem que salvar ele Ah Me acertou Não vai bater no meu amigo não Parou Parou de bater no meu amigo Não vai bater nele Matou meu amigo Eu não acredito nisso Vagabunda Ninguém vai matar meu amigo não Na real Vocês já mataram meu amigo Então vocês só tem que morrer Aqui ó Um já foi Um já foi O outro já foi Toma isso Toma isso Vem 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 Vai 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 pro espeto Caramba Tá cheio de gente mano Vou ter que fugir daqui Vamos lá Será que eu tenho outra arma aqui Só meu machadão Tem o machadão e a faca mano Agora eu quero ver Peguei o machadão Caraca mano Ferrou Tem outra faquinha dessa Vamos lá Vai ser o jeito Duas adagas E aqui Eu tô vindo a menos Do edifício mano Quatro caras Um já foi Outro já foi Um esse já foi também Já tá se grudou aqui velho Tô só na mão Tô só na mão Toma isso Fica lá embaixo seu otário E você vem cá Será que é ele? Diga suas últimas palavras Agora se beijem Caraca Os caras caíram lá embaixo mano Caraca Mas eu achei esse mapa massa velho Tipo uma Vila destruída Por umas pedras Sei lá Um desmoronamento Vamos aqui mais um rodado Nessa partida mano Mas eu queria que meu amigo Tivesse vivo aqui de novo viu Tô meio triste que ele não tá aqui mano Beleza Vamos lá pra mais uma rodada galera Vou pegar aqui essa Claymore Que é a espada medieval De duas mãos Mano olha o tamanho dela Essa espada aqui amigo Vem aqui essa espadinha Ai caramba Um já foi Levou ali na jugular Vem 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 Um já foi O espadeiro é Toma espadeiro Toma minha espadada aí mano Acertei velho Você também Caraca Tô jogando espada mano Dois arqueiros Joguei espada Esse maluco aqui Toma Isso Usar uma arma mais agressiva velho Essa clava aqui não é tão boa não Toma isso Sua cara Aqui na costa Pra maciar um pouco a carne Toma sua cara Sua costa Mano do céu Toma isso Toma sua cara Vamos pegar essa lança vai Vem na lança vem Opa desviou aqui Sua cara Topei Sua cara E agora Nossa Quase que a gente acertou velho Mas tá massa aqui hein Vem 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 atalho Vem atalho Esses arqueiros estão me ferrando mano Caraca Ele pegou de minha lança Como é isso Vem 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 Um caiu Um caiu Caiu Doisão Não tem nenhuma arma pra jogar neles Só tem meu escudo Vai Cai 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 Caiu Tá bem Eu vou puxar a galera daqui mano Vem cá Vem cá Tô puxando todo mundo Não Vou ter que escalar essa casa e vazar aqui Vamos lá Vamos lá Para de apontar essa flecha pra mim Tô acertando minha bunda com essa flecha Meu Deus do céu Aqui ó Fez o seu Bom subam aqui então seus otários Ai não Não O feitiço voltou contra o feiticeiro mano Nossa eu caí aqui Tendo que ficar afundado o Judas velho Nossa eu tava lá em cima velho Será que tem alguém lá em cima ainda? Eu acho que deve ter Mas eu não vou subir lá não Eu tô preguiço Mas enfim pessoal Se você gostou desse vídeo aqui de Blazorce Já vamos deixar seu bala no like E se inscreva no canal Para mais vídeos desse jogo aqui Então é isso Falou Tchau Fui